Oi, oi minha linda, um beijo na boca da minha sogra Ah, tropa da madruga, tá ligado? Mulher profissional, é a mulher do cabaré Na hora de mamar meu pau, me deixou na ponta do pé Vem mulher, vem mulher Ô Deus e eu desci, ela de papinha gostoso Fotinha de bebidol, só pra me deixar nervoso Se eu brotar na base dela, hoje é CPF novo Se eu for na favela dela, hoje é CPF novo Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Só vai ser pele na pele, nesse friozinho gostoso Se eu brotar na base dela, hoje é CPF novo E se eu for lá na favela, hoje é CPF novo O meu profissional, é a mulher do cabaré Fluiu o TBT, naquele dia foi foda Hoje eu me lembrei, você mamando minha piroca Só pouquinha de veludo, faz coisa maravilhosa Tua piranha, mas tira onda Tua piranha, mas tira onda Sempre que eu tiver tempo, eu vou gozar na sua garganta Tua piranha, mas tira onda Sempre que eu tiver tempo, eu vou gozar na sua garganta Sempre que eu tiver tempo, eu vou gozar na sua garganta Então vem, flexiona Vai, flexiona Então vem, flexiona Vai copiando, o bagulho é doido e vai Vai, flexiona Vai, flexiona Dá camisa 10 aí pro DJ Juan, porque ele merece Esse tem meu respeito DJ Juan do primeiro de maio Foda porra, foda porra Quando o PH seca, lança no YouTube, fudeu